Hoje nós vamos mostrar pra vocês o passeio no Olivas de Gramado. É um passeio na zona rural aqui de Gramado, é muito lindo, é bucólico, tem uma fazendinha com vários bichinhos, tem azeite de oliva pra você degustar, tem um passeio também pra você fazer ali com ônibus que eles trilhavam até uma montanha. É lindo demais! Pra você ver o pôr do sol, eu acho que é o lugar mais incrível aqui de Gramado, então você que tá vindo pra Gramado precisa vir pra cá pelo menos uma vez pra você ter essa experiência incrível nesse lugar aqui bucólico e lindo. E você pode comprar dois ingressos e pagar apenas um. Aqui na descrição a gente vai te mostrar como, é com o Prime Gourmet, você vai comprar dois ingressos a partir daí do aplicativo de descontos e vai pagar apenas um. É muito legal, é uma mão na roda. Esse é o pôr do sol mais famoso de Gramado, mas a previsão do tempo nesse dia estava de sol e chuva durante o dia inteiro. Fique até o final pra saber como foi essa saga toda e se o sol resolveu aparecer para os nossos heróis. Oi, eu sou a Andy! E eu sou o PH! Sejam bem-vindos a Gramado, ao Chapéu de Viagem e também a essa zona rural linda, maravilhosa, daqui dessa Serra Gaúcha maravilhosa que a gente tanto ama. Você que tá aqui em busca de informações, saber se esse passeio vale a pena, nós vamos mostrar tudo. Nós vamos mostrar a Casa do Hobbit, nós vamos mostrar o azeite de oliva, que aqui tem uma degustação, vamos mostrar os lugares, as paisagens incríveis, dar algumas dicas pra você tirar foto, vamos falar sobre o preço e várias outras informações pra você que tá vindo pra cá. E estamos em frente à Igreja São Pedro, no centro de Gramado. E nós vamos pro Olivas de Gramado. O GPS aqui tá apontando 27 minutos pra chegar até lá e nós vamos mostrar todo o trajeto pra vocês. Quando falamos em passear em Gramado, vem logo alguns lugares na cabeça, como a Rua Coberta, o Palácio dos Festivais, as lojas de chocolate. Esse passeio no Olivas de Gramado é diferente de tudo isso. Você se desliga do turismo agitado e aproveita a zona rural de Gramado com suas paisagens incríveis. Um lugar romântico com muita natureza e perfeito pra casais apaixonados. Como fica um pouquinho afastado da cidade, nossa sugestão é ir de carro alugado pra ficar mais fácil mesmo. Você também pode ir de Uber ou aplicativos. Pra voltar, eles têm alguns motoristas parceiros que você pode chamar de lá mesmo. Explicaremos mais durante o vídeo. A melhor forma de ir é alugando um carro, nem que seja somente por um dia. Colocamos um link na descrição pra você ver os preços e encontrar um carro pra alugar mais barato. Esse caminho que estamos fazendo faz parte do tour rural aqui da cidade. Tem moinho, museu, casa de erva mate, casa de mel, de geleia, de vinho, cafeterias, hospedagens, restaurantes, muita coisa. Inclusive, ali também estão a Noite Italiana, no Cantina Linha Bela e o Café Colonial Della Nona. Fizemos um vídeo muito massa mostrando esse café colonial rural de raiz. Além de comer infinito, veja por que esse café colonial é tão especial. Deixamos o link na descrição pra você conferir o vídeo inteiro. É muito emocionante. A maior parte das atrações é por hora marcada. Então, entre em contato com cada um pra reservar o seu horário. Por sinal, algum desses passeios que estão no Tour Raízes Coloniais estão no aplicativo de descontos Prime Gourmet. Com esse aplicativo, você compra dois ingressos e só paga um. É perfeito pra casais. Pode usar o nosso cupom de desconto Chapéu de Viagem pra ativar o seu Prime. Caso queira fazer um Tour guiado, tem o Tour Raízes Coloniais que eu comentei ali em cima. Ali você vai conhecer uma boa parte do Tour rural da cidade de Gramado. Inclusive, tem esse café colonial que nós falamos e fizemos o vídeo. Saiba mais sobre esse tour no link que deixamos aqui embaixo do vídeo também. Paramos aqui na frente do café colonial dela nona só pra dar um oi lá pro pessoal. Olha aqui, então aqui. Vejam o nosso outro vídeo no YouTube mostrando esse café colonial sensacional. Dá um oi pra nós aqui, nono. Tudo bom? Não sei se vocês conseguiram ver, mas ele já tá vindo pra cá. Passando só pra dar um oi. Nós vamos lá no Olivas hoje. Tchau. Tudo de bom. Então, vamos seguir viagem. Aproveitem, pois toda a estrada é asfaltada, mesmo sendo zona rural. Se quiser, pode até parar pra almoçar no Vila Itália antes de ir pro Olivas. Nesse caso, recomendamos ir mais cedo pra dar tempo de fazer tudo. Nós estamos a 5 minutinhos do Olivas de Gramado, mas nós paramos aqui pra mostrar pra vocês, ó. Este lugar aqui é o Vila Itália, Cantina Vila Itália. Eles também têm café colonial. O que é que tem de bom aqui no Vila Itália? Olha, conta pra nós. Massa caseira. É uma sequência de massas, risotos e filés. Entrada, pão da nona com manteiga, derremocubos de queijo colonial, salada mista de folhas verdes, 5 sequências de massas com molho, 3 sequências de risotos e 3 sequências de filés. E mais a sobremesa, sorvete de baunilha, sorvete de morango, sagu com creme de leite e mais um buffet de bolo, café e chá. E daí pode participar, tem pracinha, tem redes, tem jardim, tem quedas d'águas, tem museu. Hospedagem também? Hospedagem também. São 11 cabanas de hospedagem, participando com o café da manhã, que é um café colonial. E pra quem tá hospedado, nas cabanas aqui, a gente também tem um desconto de 129, ele tem um desconto de 25%, que ele baixa pra 97 pros clientes da pousada. Olha só, e come à vontade aí, paga uma vez e come à vontade. Come à vontade, pode comer à vontade, são 11 pratos diferentes, com direito a passeios e museus. Ou seja, você vem pra cá pra comer infinito, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você saber mais tudo isso aí que ele falou e mais ainda, tá? Então, agora nós vamos pro Oliva. Isso aí é pra entrar caminhando e depois de ser rolando até o carro. Ah, gostei! Beleza, tchau! Valeu, tchau! Valeu, abraço! Os ingressos podem ser comprados na hora ou com antecedência. A melhor forma de comprar é através do aplicativo de descontos Prime Gourmet, pois você compra dois ingressos e só paga um. O Olivas também tá nesse aplicativo de descontos. Se quiser comprar o ingresso individual, deixamos um link aqui embaixo do vídeo pra te mostrar. Lá é o restaurante, onde fica melhor pra ver o pôr-do-sol também que é muito lindo e ali também tem as degustações de azeite de oliva e tudo. E pra cá é a fazendinha pra vocês verem como é grande esse lugar. O Parque Olivas de Gramado fica localizado em cima de um cânion e o seu solo é cheinho de cristais. O local é convidativo pra tirar um tempo, relaxar e curtir uma boa comida com um bom azeite de oliva enquanto aprecia a paisagem e o belo pôr-do-sol. Um piquenique também é bem-vindo. São diversas atividades e pra apreciar tudo com calma é interessante visitar com o tempo e até mais de uma vez se você conseguir. Uma curiosidade é que essa região é o berço da cidade de Gramado, chamado de Linha Nova e Linha Bonita. O parque contempla uma área enorme com plantação de mais de 12 mil oliveiras. Eles levam você de ônibus lá dentro do parque mesmo pra mostrar as plantações de oliveira, falar um pouco da história da região e mostrar os incríveis mirantes que eles têm ali. Nós não conseguimos filmar todos, então você vai ter que ir lá pra ver e conhecer. Aqui nós encontramos o Paraíba Gaúcho, o mais famoso daqui da Serra Gaúcha, da Paraíba, de todo mundo, do universo. O cara é TikTok, tudo, milhões. Cara, ele é humilde, o cara é maneiro pra caramba. Esses olhos verdes foram heranças de papai. Era essa não que ele não morreu ainda, mas foi de papai. Mas não adianta, é olho bonito, gente, que vem aqui nem para, outro cheirão em Fusca. Na dia também. Mas chama de bota para as caras, tem que ter boa lágrima. Galerinha, pra você que é do nosso Nordeste, que é maravilhoso, que a gente ama, vocês sabem disso, não deixe de conhecer o Rio Grande do Sul, especificamente aqui na Serra Gaúcha. Vindo pra cidade de Canela e Gramado, não deixe de conhecer Olivas e Gramado. É um dos melhores passeios que a gente fez, que eu fiz, que eu faço e é a terceira vez que eu venho, tá? Maravilhoso, tem restaurante aqui, tem tudo que você precisa. Área de lazer, natureza, tem até rede ali, pra você que é baiano. Você que vem da Bahia pra curtir o friozinho, vem pro frio. Pra você que é da Bahia, da Paraíba, do Ceará, que gosta de uma rede que nem eu. Agora quer me conhecer nas redes sociais, Paraíba da Serra Gaúcha, em três delas, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, Claudivão Severo, que é o nome de origem, né? Eu vou falar bem uma coisa pra você de verdade, sabe que eu não minto, ela verde, não gostei, tá marcando até agora, mas o azeite que eles fazem é maravilhoso. Então assim, não tem nada que seja ruim que a gente não possa melhorar. Então a fruta é uma coisa, o azeite é outra. Então vem provar aqui, vem pro Oliva de Gramado, o melhor passeio que você vai encontrar em Gramado. Vem. Pra mim, ó, ó, ganhamos presente. Hoje ganhamos presente. Tá esperando que vem buscar o seu, bora. Vem. Ó que bonito, ó. É ouro, Oliva de Gramado de ouro. Olha aí, ó. Mostra a caixa que eu mostro. As refeições nunca mais serão azeite, pessoal. Esse aqui é uma bicicleta, quer dar a volta? Tu não tá vendo que é um azeite de Olímpio? Eu acompanhei a carreira desse cara aqui. Um ano atrás, ele tinha pouquinho seguidor, tava com nenhum ali e tal. E aí, de repente, estourou. Eu acompanhei, vi os vídeos lá que tava dando certo. Falei, pô, cara, esse cara merece, ele é muito massa. E é isso mesmo, a gente tem que crescer e continuar humilde. Ele tá aqui. E não subir pra cabeça, né? A minha pessoa é aquela que não vai mudar, eu sempre tive isso na minha cabeça. Isso eu tenho certeza. De um mil, em nove meses eu fui pra um milhão. E não vai mudar a pessoa que eu sou. Hoje eu sei que eu tô lá em cima e amanhã eu posso estar lá embaixo. Então eu quero aprender o quê? Eu tenho certeza que nem tudo é pra sempre. Eu subi e caí, mas sim a maneira que eu vou continuar em frente. Sempre em frente, sem desrespeitar ninguém. Quer ser feliz? O que você faz tem que te dar prazer, satisfação e alegria. quando você fizer isso, já venceu na vida, não precisa de mais nada, dinheiro, nada, conhecimento não. Tem que estar feliz com o que tu faz. Quer ser feliz? Faz o que gosta e não pelo que você precisa. Então bota pra lá, chama e vamos botar pra já. Ah, quem? Fiquei emocionado aqui, cara. Que massa. É um prazer estar lá com você, cara. Tem uma frase que eu sempre carrego comigo, que foi o caso que aconteceu com o meu paizinho, que é uma coisa que eu falo assim, a gente passa 30 anos da vida da gente batalhando pra conseguir um dinheiro. Aí depois a gente passa o resto da nossa vida gastando dinheiro pra recuperar a saúde. Pra quê? bebe a vida, esquece o resto. Então a gente tem que viver, né? Claro. Exatamente. E foi por isso que a gente criou esse canal. Vamos fazer umas viagens assim, onde a gente tá morando mesmo só pra mostrar pro pessoal e o negócio começou a crescer e agora a gente tá aqui. É por quê que vocês estão crescendo? Ah, é? A gente faz isso aqui por amor, né? É, por amor, cara. Muito. Agradeço todos os dias. Você não sabe, todo dia é Deus. Muito obrigado pela nossa vida, pelo nosso trabalho. Tem três coisas pra dizer pra vocês, pra vocês darem certo na vida, tá? Primeira delas é o perdão. Se perdoa. Segunda coisa, você precisa ter gratidão pela vida. É muito importante você ser grato por quem você é, pelas coisas que você conquistou. Até pelos problemas que vêm na nossa vida a gente tem que agradecer. E por terceiro, a gente precisa respeitar as outras pessoas, respeitar as escolhas das outras pessoas, não tentar ficar empurrando as suas ideias pra elas. Você tem que respeitar os caminhos que cada um escolheu, que é a lei da tolerância. Então se você unir essas três coisas, não tem erro. A sua vida vai dar certo e você vai viver feliz. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Deus nunca tira ninguém da sua vida, só dá espaço pra pessoas melhores. É que nem batalhas. Quando ele botar um obstáculo, é pra você aprender a crescer na vida com aquele obstáculo, tá? Então assim, agradeça sempre. Se tiver obstáculo, enfrente ele de frente. Não corra, não fuja, não corte caminho. Se você cortar caminho, vai te atrasar na frente. Você acha que adiantou? Não, atrasou. Enfrente ele de frente, bate em frente. Não esqueça, Deus não tira ninguém da vida da gente, só dá espaço pra coisas melhores. Então chama e bota pelas caras. Olha quanto ensinamento entre as caras. É, nós estamos juntos. Isso porque a gente é zoeiro. Nem começamos ainda. Mas isso aí, estamos juntos. Qualquer coisa, grita. Tchau, obrigado. Pessoal, estamos aqui com o André, proprietário aqui do Olivas de Gramado e azeitólogo também. Ele entende de tudo aqui e ele vai dar uma entrevista, uma mini entrevista aqui pra gente. Conta pra nós como é que é essa festa de colheitas de azeitonas e como que uma simples colheita se torna essa festa inteira. Bom, na verdade tem a parte do Glamour que é essa confraternização que a gente faz, né? Tanto com os colaboradores quanto com os amigos, com a imprensa. É, pra divulgar esse processo que ocorre todo ano entre fevereiro e março. Aqui a gente tem 29 hectares de área plantada em torno de 12.600 pés de olivas. É um trabalho árduo, bastante puxado, onde a gente espera colher 10 toneladas de azeitona pra fazer um azeite premium de alta qualidade. onde a gente vai enviar para os maiores concursos internacionais aí. Vai pra Nova York, vai pra Milão e também pra Israel pra brigar por medalha o nosso terroir serrano. Então, a expectativa é de ter em torno de 800 litros de um azeite premium da mais pura qualidade. Que maravilha! E quando vai ser essa premiação? Esses concursos agora eles ocorrem durante o ano e a gente manda amostras pra um painel de cartas que são degustadores onde eles vão provar e vão, né, eleger aqueles que são os melhores do mundo. Então, nós vamos concorrer com os italianos, com os gregos, com os espanhóis, com os portugueses e pode ter certeza que a gente está fazendo azeite pra gringo ver aí. Estamos quebrando a banca dos maiores concursos internacionais de azeite do mundo aí e vamos com certeza trazer medalha aqui pro Brasil. Parabéns, já de antemão. Estamos acreditando aqui. Além disso, o local também tem trilhas em meio à Mata Atlântica, horta orgânica e até uma mini fazendinha com os animais pequenininhos que a Andy adorou. E aqui tem uma mini casinha. Coisa mais fofinha. Vamos ver o que tem lá dentro. Olha o charme da casinha, bem pequenininha, mas toda completinha. Um rádio antigo, da época da vó mesmo. Uma máquina da Singer, que ela funciona com um pedalzinho. Ela não é elétrica, lógico, porque é uma máquina antiga. Você vai colocando o pé no pedal e ela vai costurando à medida que você for alimentando o pedal. Ali tem um telefone antigo também. Olha aqui, os mini cavalinhos, que eu acho que se chamam pôneis, né? Ai, que bonitinho. Será que ele quer comida? Ele é bonitinho. Olá. Estou com medo de mim. Olá, senhor bodezinho. É tudo pequenininho. Olha aquele ali, está nos olhando. Dá um depoimento aqui para nós. Quer dar depoimento não? Nada a declarar? Não. Olha quem está aqui dentro da casinha. Mais bonitinho. Olá. Oi, meu chapa. Olá. Você já imaginou encontrar a casa de um hobbit em Gramado? Tem várias e uma delas é aqui no Olivas de Gramado. Quem é fã do Senhor dos Anéis vai gostar de fazer fotos aqui. Dentro da casinha é um mini espaço kids com local para sentar, fazer desenhos e pintar. E nós estamos aqui no Olivas de Gramado porque teve um evento aqui incrível da colheita das oliveiras. o pessoal está curtindo aqui. Vamos perguntar o que eles estão achando. olha só. A gente veio aqui nesse evento e tem uma mesa não sei se você já mostrou para o pessoal cheia de coisas de azeite com umas comidinhas que eles fizeram na hora. Eu estou evitando tentar não comer o glúten mas fica difícil então a gente come ali que está bom para caramba o negócio está ótimo. eu acho muito lindo esse lugar tem uma vista maravilhosa e o pôr do sol é incrível. E hoje eles mostraram também como é que funciona a colheita das azeitonas eu nunca tinha visto foi novidade para mim. Então acho que qualquer evento que seja aqui não tem como não gostar. Agora os nossos fotógrafos oficiais o casal de amigos nossos a Briana e o Heber vão falar o que eles estão achando desse grande evento aqui de colheita de azeitonas. Delicioso gente lindo uma vista incrível os sabores que são apresentados hoje são diferenciados sem contar a experiência que é única vale muito a pena. É difícil até falar porque a gente está de boca cheia com a azeitona o pãozinho o queijo maravilhoso da serra provaram os azeites diferentes as variedades e conhecimento também sabendo um pouquinho mais sobre esse processo todo a colheita a quantidade que é colhido para que possa ser feito o azeite então é super bacana uma experiência nota 10 É incrível como eles conseguem fazer algo tão poético tão lindo tão legal divertido de uma simples colheita Enquanto nossos amigos estão fazendo aquela baita filmagem vou mostrar para vocês o mirante da fazendinha aqui estamos saindo da fazendinha até o casarão tem que caminhar um pouquinho e é lá onde estão os restaurantes saídas para passeios e degustação de azeites o caminho é uma graça e você vai ver o tempo passar muito rapidamente então fique atento aos horários nós quase nos atrasamos então cuidado é ali que acontece o pôr do sol com música também ali na casa principal também estão as lojinhas de azeites produtos coloniais e artesanatos da Grife Olivas de Gramado já anota aí são ótimas opções de presentes para levar para quem não pode viajar para Gramado dessa vez e lá em cima é a degustação que você precisa agendar antes ali na lojinha de azeite de oliva você agenda o horário que você vai vir fazer a degustação é uma cortesia aqui do Olivas de Gramado e aí na hora você tem que chegar uns 5 minutinhos antes que deu tudo certo chegamos na nossa degustação nessa vista linda maravilhosa olha só esse solzinho ele quase que nos trollou que não ia ter pôr do sol mas eu acho que vai aqui vai uma dica assim que chegar no Olivas de Gramado já faz a sua reserva para a experiência sensorial de degustação com o azeite de oliva e para o passeio de ônibus que leva para os mirantes também as duas atrações estão inclusas no ingresso você só precisa organizar o seu tempo para aproveitar bem o passeio ótimo meu nome é Sabrina Eu sou sommelier de azeites e hoje eu trago para vocês um pouquinho mais de conhecimento sobre olivicultura. Vou ensinar vocês a identificar um extra virgem de verdade através da análise sensorial. E vocês vão degustar até seis tipos de azeites da nossa linha de infusões aromáticas. Agora vamos começar a fazer a análise sensorial, que é através dela que a gente consegue identificar um extra virgem de verdade. Peguem esse copinho que eu servi para vocês, o único de cor diferente. Fechem com a outra e vamos girar esse copinho. A parte de baixo para aquecer o fundo do copinho. Assim a gente vai dar uma leve aquecida no nosso azeite, somente para liberar suas propriedades para degustação. Vários cheiros. Eu cheirei todos aqui. Tem um com cheiro de chocolate, tem um com cheiro de queijo. A degustação é surpreendente. Você vai aprender um pouco da história do azeite de oliva e a moça vai mostrar os mais diferentes tipos de azeites que existem e com o que cada um deles combinam. É muito legal e dá vontade de se aprofundar no assunto, pois é delicioso. Ali na hora você aprende que quando o azeite está em temperatura ambiente, um pouco mais para quente, ele tem um sabor mais realçado. E é por isso que ficamos girando a mão embaixo de cada copinho de azeite, justamente para esquentar um pouquinho e ter mais aroma e sabor. Ah, e não pensa que é só sair tomando não. Tem toda uma técnica especial para você provar da melhor maneira. Você vai sair quase um expert em azeite de oliva e vai poder chegar ensinando a família inteira. Essas viagens a Gramado dão o que falar. Eu vou mordar para comer com os pão. Então eu tenho só mais uma dica para vocês. Pessoal, utilizem os extra virgens mais comuns para cozinhar e os mais especiais somente para temperar. Eu agradeço muito a presença de vocês e eu desejo a todos um ótimo passeio. Muito obrigada, pessoal. Eu adorei a degustação. Eu não imaginava que existiam tantos tipos de azeite assim. Tem azeite para você colocar em cima do doce, em cima da tortinha, em cima do chocolate, enfim, em cima de tudo que você imaginar. Além da pizza, de risoto, além de macarrão, você pode colocar em cima de doces também, porque tem vários tipos de azeite. Tem azeite com mais limãozinho, assim, que tem um gostinho um pouquinho mais ácido. tem os azeites que tem um gostinho de limão siciliano, ou então limão bergamota, como a gente tem aqui. Tem um que é parecido com um chocolate. Tem o de pimenta, que a gente vai provar lá embaixo. Tem o de alho. Enfim, tem vários. Tem um ali que tem um gostinho de orégano e tomilho, que é maravilhoso para colocar em cima de tudo que é salgadinho, porque vai ficar muito bom mesmo. E aqui em cima, quando você chega para degustar os azeites, também tem uma galeria com o ilustrador Luiz Paulo Straccione. Olha só a cara desse cara aqui, ó. Parece um sujeito dos anos 50. Super chedi, só que com o avental todo fofinho, fazendo café. Muito engraçado, eu gostei. Vamos lá. Aqui na parte de baixo, que é onde fica a recepção também, tem lojinhas de azeite de oliva, que você pode comprar vários azeites. Também tem vinhos ali, mas tem vários tipos de azeites aqui na lojinha. E é aqui que você faz o agendamento para a sua degustação, que é uma cortesia aqui do Olivas de Gramado. O tamanho dos fresquinhos bem pequenininhos, parece um perfume. E como é Natal, tem o presépio aqui, aqui em cima e aqui embaixo também. Tudo é decorado muito bonitinho. Tenho certeza que em minha época que não é Natal também é tudo bem fofinho. E eu acabei de pegar aqui a minha degustação de azeite de pimenta ali na lojinha e agora eu vou ver como é que é. Hum! Não é forte. É só aquele pouquinho apimentadinho assim. Hum, que maravilhoso. Eu amo pimenta, muito gostoso mesmo. Tem pôr-do-sol para todos os gostos. Para as pessoas mais calminhas e contemplativas, lá embaixo longe do agito e com vista para as montanhas, e também para as pessoas mais moderninhas, na casa principal, tomando vários drinks ao som de DJs, música eletrônica e saxofone. Como nunca havíamos visto o pôr-do-sol com música, resolvemos experimentar. É uma experiência realmente única e surpreendente. Quando o tempo está para chuva, então, chega a ser uma aventura. Uma experiência super legal é esse aparelho que faz um vídeo de você em 360 graus. Esse serviço é contratado ali na hora mesmo. O show é que você está na frente dessa baita vista, então vale super a pena. É só falar com eles para saber os preços atualizados. O link do Instagram deles está aqui na descrição também. Uma tradição do pôr-do-sol no Olivas de Gramado são as músicas ao vivo enquanto o sol se exibe indo embora atrás das montanhas. Estava quase na hora e a chuva resolveu dar o ar da sua graça. Esses foram os últimos momentos do saxofonista antes da chuva. Depois disso, veio um toró. Justo naquele dia, naquela hora. Mas somos persistentes e continuamos na esperança de que o sol voltasse. Ali, ó, o pessoal falando sobre a chuva. E lá está a chuva. O saxofone está correndo lá, ó. Saindo correndo com o saxofone. O pessoal está saindo também, ó. Começou a chover a rádio aqui fora. E a gente já está aqui na nossa mesa. É, 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 é. Nós que não somos bobos nem nada resolvemos comer enquanto esperávamos. Tem várias opções de pratos e nós resolvemos pela tradicional pizza quatro queijos e um chazinho de maçã com canela. Combinação inusitada e muito boa. Olha o cenário da chuva lá fora. Não parecia que o sol ia voltar de jeito nenhum. Mas saibam que as coisas mais loucas acontecem na previsão do tempo aqui em Gramado. Aproveite para ver nossa postagem sobre previsão do tempo na Serra Gaúcha. O link está na descrição do vídeo. Que lindo, mas agora não vai dar para a gente ver o pôr do sol porque a gente acabou de pedir uma pizza e um chazinho. Que maravilha! E a gente vai comer com esse monte de azeite aqui. A Alê e o Honorato estão ali tentando tirar uma foto da soda italiana que eles pegaram. Agora falando um pouco de roteiro para Gramado. Você pode vir aqui para passar a parte da manhã e ir embora na hora do almoço. Eu já vi gente fazer isso. Por exemplo, vim para cá só para fazer um ensaio fotográfico de manhã. Mas o mais famoso daqui é ver o pôr do sol. Se você tem pouco tempo, pode vir aqui para passar somente o finzinho da tarde. Chegando aqui umas três e meia da tarde e ficando até o pôr do sol. Nós saímos de lá umas sete horas da noite. Então você pode ficar até depois que já fechou. O valor da entrada é por volta de R$120 por pessoa. Você pode ver o valor atualizado aqui nos links embaixo do vídeo. Mas a dica suprema é vir para cá usando o aplicativo de descontos Prime Gourmet. Com ele você consegue comprar dois ingressos e só paga um. Foi assim que nós viemos para cá. Mas não é só aqui no Olivas de Gramado não, tá? São vários lugares para você ir com esse sistema de ir em casal e só um vai pagar. Tem restaurante, parques, muita coisa mesmo. Baixe lá o aplicativo para você ver. E para ativar o Prime, você pode usar o nosso cupom de desconto CHAPÉO DE VIAGEM. Em uns cinco dias aí você economiza uma grana forte, hein? Pode nos chamar lá no Instagram, arroba CHAPÉO DE VIAGEM, que tiramos todas as suas dúvidas e ainda ajudamos no seu roteiro. E você também pode adquirir o Prime conosco e ganhar vários brindes, tá? Tem muita coisa mesmo. Chama lá e você pode nos agradecer depois. Você sabia que a pintura do céu é totalmente diferente a cada dia e não tem um dia igual ao outro? Essas são as palavras da minha vozinha. E gosto muito de lembrar isso, pois nos traz de volta para a gratidão de estarmos vivos aqui no planeta Terra e podermos viver essas pequenas delícias como um simples pôr do sol. Temos muitos vídeos para você montar o seu roteiro de viagem para Gramado e Canela. Aqui embaixo tem um e-book presente para você, totalmente grátis. Para mais dicas, vá no Google e procure o nosso blog Chapéu de Viagem. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri